E aí turma, tudo bem com vocês? Passando aqui pra gente falar um pouco sobre qual é o melhor horário pra jogos à noite no futebol cearense. Sete horas da noite ou 21h30? Na verdade, pra mim os dois são horríveis, mas o de sete horas é muito ruim, muito ruim mesmo. Mas antes da gente debater sobre esse assunto, se você chegou até aqui, dá aquele joinha, ajuda demais a gente seguir firme e forte aqui falando sobre assuntos do futebol cearense, estamos bem pertinho dos 10 mil, comenta, compartilha e se você ainda não se inscreveu, pô ajuda aí gente, se inscreve, estamos pertinho mesmo, chegar lá nos 10 mil, clica no sininho pra receber as notificações, pra você falar, pra você comentar aqui sobre o futebol cearense, vamos conversar bastante. Bem gente, o jogo às 19h pra mim é terrível, já deu pra perceber, tanto Ceará como Fortaleza jogar nesses horários e é uma dificuldade imensa pro público chegar ao Castelão, isso acho que ninguém duvida. 19h, mas não é só aqui também, já vi relácio de várias pessoas, por exemplo, o pessoal lá do Rio de Janeiro, lá nos Jogos do Botafogo, que era 19h, no Engenhal, no estádio Newton Santos, o pessoal detesta esse horário, que é horrível, trânsito, dificuldade pra chegar depois que sair do trabalho, enfim. Aqui no Castelão é um negócio absurdo, incrível. No último jogo do Fortaleza, o presidente Marcelo Paes teve que fazer um pedido antes pra todo mundo tentar chegar cedo, obviamente quem podia, porque tem trabalho, tem colégio, tem um monte de coisa, 7h no Castelão é um negócio surreal, minha gente. O trânsito em dias normais, nesta terça-feira, por exemplo, que não tem jogo, nossa, é um absurdo, cara, o trânsito é terrível ali perto do viaduto do Marco, no rumo do aeroporto, pra quem vai e pra quem vem é muito ruim, terrível mesmo. Então, 7h da noite, você esperar um público de 50 mil, 20 mil, 30 mil, é um caos sem tamanho. E infelizmente, algumas emissoras de TV, como foi a Paramount, a plataforma de streaming, os caras escolhem esse horário, obviamente, é baseado em algum dado, em alguma estatística que eles têm de audiência. Mas prejudica demais quem tá indo pro estádio, muito mesmo. E eu acho que precisava um pouquinho de, sabe, de bom senso para todos, né? Clubes, público e, obviamente, as emissoras, a plataforma de streaming que paga e paga muito caro pra isso. Mas é preciso também ter um pouco de bom senso. Durante muito tempo, mas muito tempo, os jogos às 9h30 também eram direto, né? Por exemplo, o Ceará vai jogar agora contra o Londrina, nesta quarta-feira, 6 de setembro, no PV, às 9h30. O Fortaleza vai jogar as duas partidas semifinais contra o Corinthians da Sul-Americana, às 9h30. Então, assim, é um horário melhor do que 7h? Cara, eu acho tão ruim quanto 7h. Porque, pô, você sai 11h30 do estádio. Pra quem pega transporte público, encerra. Pra quem pega Uber, é mais perigoso ainda. É tão perigoso quanto. Difícil, valor lá em cima. Então, assim, é complicado, é horrível. Você já tentou pegar Uber lá no PV, ou táxi, lá no PV ou lá no Castelão? Eu já tentei. Nossa! Dificuldade sem tamanho, meu amigo. Olha, você tem que ir lá no PV. Eu tive que ir lá pra Barão do Rio Branco, quase lá perto do Farias Brito. Porque, realmente, é difícil pra pegar. No Castelão, ali ao redor, o menino, o cara, ó, demorou, demorou, demorou pro cara chegar. Foi terrível. E eles falam, olha, eu até perguntei. Não, cara, não dá certo não pra vir. Porque muita gente tá passando e eles mesmos reconhecem que é perigoso. Porque eles não têm noção ainda. Eles não sabem como é, o que é que vai acontecer. Então, daí você tira. Então, pra mim, são dois horários muito ruins para o público. Mas você sabe como é. Torcedor é apaixonado, não tem conversa, vai mesmo. Enfrenta todo desafio. E aí, é por isso que a gente pede um pouco, um pouco mesmo de compreensão das emissoras de TV, das entidades, CBF, comemor, o que for, pra ter cuidado nesses horários também, né? Pra ajudar também o público. E detalhe, seria muito também interessante, polícia militar, autarquia municipal de trânsito, ajudarem todo mundo nesse ponto, pra que o pessoal possa sair com tranquilidade, possa chegar em sua casa com tranquilidade. Pô, gente, nove e meia da noite, termina em torno de onze e meia pra sair, estacionamento, tudo, você chega quase meia noite. Ainda bem que agora, o Ceará joga contra o Londrina, na quarta-feira, quinta-feira é feriado. Mas quando o Fortaleza for enfrentar o Corinthians, nove e meia numa terça-feira, quarta-feira não é feriado. Então, assim, é um caos. Outro dia o cara pode chegar, se tiver disputa de pênaltis, não sei se vai ter, mas só eu tô dizendo, pode passar da meia noite, você sair, chegar em casa quase uma hora da manhã, pra no outro dia trabalhar, já tem a dificuldade de tudo pra chegar no estádio. E ainda sofrer na saída, pra chegar quase de madrugada. Então, assim, o que você pensa sobre isso? Qual o melhor horário? Pra mim, o horário ideal, pra mim, minha opinião, o horário ideal, espetacular, oito horas da noite. Pra mim, esse seria o horário perfeito. E pra você, qual o horário ideal? Grande abraço, gente. Até a próxima.